O nosso próximo sorteio vai ser desse moletom aqui, agasalho no caso, já dando um spoiler para vocês, que é muito bonito. Mas quando a gente fala assim, apoia a mídia independente, é justamente para a gente conseguir trazer o melhor para vocês. Quem conhece sabe que esse moletom é caro, então a gente precisa dessa ajuda. E pensando por esse lado, a gente decidiu colocar esse sorteio para pessoas que são membros a partir de dois meses. Entendeu? Para preservar você que está aqui porque gosta, porque apoia o canal e porque realmente quer ajudar. Então lembrando que nós temos planos a partir de R$ 2,99 e você, virando membro, concorre a esses prêmios. Então não perde tempo. Se você quer participar do sorteio desse agasalho, já vira membro logo, que aí não fica de fora dessa. Beleza? Então tamo junto. É nóis. O esporte hoje tinha um cenário, se não ideal, mas propício para que ele saísse da zona do rebaixamento. Ele veio a campo dependendo única e exclusivamente dele. Se ele vencesse, ultrapassaria o Grêmio, o Fluminense e o São Paulo. Saía da 18ª posição para a 15ª, abrindo um parêntese aí para o Fluminense, que ainda joga amanhã, mas se ele vencesse hoje, ele simplesmente, nesta rodada, ele não voltaria mais para a zona de rebaixamento. Portanto, um jogo fundamental para o esporte, num cenário que ele tinha toda a motivação do mundo para jogar e sair com os três pontos. Mas o que vimos hoje foi um esporte para variar, que não sabe construir uma jogada, frágil no campo defensivo, pobre no seu setor de criação, sem mostrar poder nenhum de reação dentro da competição, e principalmente e totalmente inofensivo e inoperante a cara do nosso comandante. Meu querido Luquinhas, o que você viu aí dessa primeira etapa, que você que passou com a gente, dar uma geral de novo aí, do segundo tempo, e, claro, pelo que você já falou, a expectativa está das piores, dessa leitura do primeiro tempo que você falou comigo, e assino embaixo do que você falou, mas o que você viu no geral desse primeiro e segundo tempo aí? Assina com a relatora Lenilda. Ah, Alessandro, primeiramente, boa noite na medida do possível aí para você, para a Lenilda, para a Pedrão, para todo o torcedor brasileiro que está assistindo a gente aqui, todo mundo com a cabeça um pouco inchada, todo mundo chateado, mas é justamente, Alessandro, aquilo que a gente falou é engraçado, como foi exatamente, Alessandro, aquele roteiro que a gente conversou no intervalo. O mesmo roteiro das duas partidas entre o Esporte São Paulo no Brasileiro de 2020. O Esporte sai perdendo com um gol logo no começo, nos primeiros minutos, e o São Paulo passa o resto da partida. Eu sei fazer força, a gente está do 1x0 com a maior facilidade do mundo, treinando, treinando, o São Paulo treinando, sabendo que se apertar faz mais, mas como eles têm uma decisão pela Copa do Brasil daqui a três dias, eles sabiam que a necessidade de se for além do necessário, de forçar além do necessário, sabiam que o esporte não incomodava, que o esporte não criava, que o esporte não produzia, que o esporte não agredia. Apenas entraram no resultado, treinaram, administraram sem qualquer dificuldade, e o resultado foi esse, 1x0, que refletiu bem o que foi o jogo, pela facilidade que o São Paulo teve para administrar, pela inoperância do esporte, ofensivamente falando, e pela falta de ímpeto do São Paulo para ampliar o placar. O São Paulo se acomodou com 1x0 e viu que não precisava de mais do que isso para vencer aí o jogo. Desanima muito, não tenho nenhuma perspectiva, nenhum otimista com esse time do esporte para o restante do tempo do campeonato. O esporte precisa fazer 30 pontos, fez 15 em um turno praticamente inteiro. Não consigo acreditar que no segundo turno o esporte vai fazer o dobro de pontos desse primeiro turno. Acho sim que o Loser tem que cair. Na verdade, eu já teria tirado ele depois daquele jogo contra o Corinthians, lá em Itaquera. Minha paciência acabou ali. Eu realmente acho que, pelo andar da carruagem, pelos comentários aí que estão rolando, eu apostaria que o Loser não passa de hoje e que o esporte possa agir o quanto antes, porque tem que dar essa última cartada para ontem. Tem um jogo contra a Chapecoense que o esporte não pode nem sonhar em tropeçar. E quem sabe seja o início de uma reação que eu, sinceramente, não estou muito otimista nisso. Pode ganhar da Chapecoense, até a lógica, mas em termos de reação, de consistência desse time inoperante, um ataque que oito gols apenas, não consigo ficar confiante não, sinceramente e infelizmente. Pedro, seja bem-vindo mais uma vez. Você mandou uma pergunta para o técnico Humberto Loser. Dá para dizer, pelo menos, o que foi agora ou deixa para depois? Boa noite, Alessandro, Lucas, Lenilda. Eu perguntei o que ele pensa para o jogo contra a Chapecoense. Se ele ainda for o treinador, a gente sabe que ele tem muitos desfalques, mas ele já tentou de tudo. Já tentou Hernandes, Tiago Neves, Everton Felipe, Micael, André, Trelles, Tiago Lopes, todo mundo. Então, assim, a gente sabe que as ausências refletem em campo, mas o que é que ele pensa de diferente? O que é que ele pode fazer de diferente para essa partida, já que o esporte tem um dos piores ataques do campeonato? Então, foi isso que eu perguntei. Mesmo sabendo que talvez fique aquela embromação de centro em relação ao que fazer de diferente. Mas, assim, para mim, essa foi a gota d'água em relação a Humberto Louza. Há muito tempo que a gente já vem batendo nessa técnica de que não vê evolução no time. Mocelin salvou ele e o esporte conseguiu alguns resultados na sequência, que deram uma sobrevida para o Louza. mas hoje, uma partida dessa contra o São Paulo, você acabar os 90 minutos com o Marcão em campo, para mim, foi um completo absurdo. O Marcão era o 12º jogador do São Paulo hoje. Deu lançamento para gol, deu assistência, caiu sozinho, levou drible, enfim, tudo o Marcão fez para o São Paulo fazer o segundo gol. Ainda bem que não fez, porque isso prejudicaria bastante a equipe para o esporte. Então, assim, Louza errou muito, nas mudanças, leitura de jogo péssima, mais uma vez, entendeu? Alterações sem sentido algum na minha cabeça, pelo menos eu não achei. Tirou seis por meia dúzia, colocou dois centavos antes, botou Juba, que antes foi Chico e depois botou Juba, enfim, uma salada mista que ninguém tem. Ele tirou o Zé Welleson, que era um dos melhores em campo, deixou o Marcão. São coisas que não se explicam, de verdade, que quando você pergunta, ele também não explica. Entendeu? Então, assim, é muito complicado. Eu, de fato, não consigo mais ver a evolução, como já não via antes da sobrevida, que ele conseguiu. Mais três pontos importantes que o esporte desperdiça. Agora tem uma Chapécoense em casa que não ganhou de ninguém no campeonato. Então, já sabem, né? Já sabem o que tende a acontecer, porque o esporte nos últimos tempos é isso. Recita defunto e a Chapécoense não ganhou de ninguém, né? E o Lousa estava por lá, né? Vai que é o presente da Chapécoense, né? Caso fique essa semana aí, porque é um amigo de resto sem condições. Pois é, bora dar uma olhadinha aqui na tabela do Campeonato Brasileiro, no que interessa para a gente primeiro aqui. Claro, o esporte está na 18ª posição, o Grêmio ultrapassa o esporte, está na 17ª e na sequência, aí no caso, né? 17ª posição, o Grêmio com 16, o esporte com 15, na 18ª, com 15 também o América, e a Chapécoense que para nós já é rebaixada, eu não acredito que a Chapécoense esteja ainda com fôlego para ressuscitar na Dianão aí, enfim, e é por o caminho. Mas vamos lá, vamos para o início lá, lá por cima, para trazer à baila os outros clubes que jogaram, ainda falta acontecer um jogo amanhã, um ou dois jogos, a gente vai ver aqui agora. Dois jogos. Dois jogos, né? Isso, Atlético Mineiro em primeiro com 37, Palmeiras em segundo com 32, deixa eu botar a tabela inteira aqui para o torcedor rubro-negro dar uma olhadinha melhor, agora calma, 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 aqui, pronto, agora sim, Alessandro, apanhando da ferramenta, vamos lá então, galera, vamos lá, vou começar de novo, me perdi, Atlético Mineiro em primeiro com 37, Palmeiras em segundo com 32, Fortaleza segue na terceira posição aí com 32 e o Flamengo na quarta com 28, Bragantino, quinto colocado com 28, caindo, né, posição, o sexto Corinthians com 24, deu uma subida legal, o Atlético de Goiás com 24 na sétima posição. Aí segue o campeonato brasileiro aqui que poderia ser o campeonato do esporte, mas enfim, não agora, daqui a pouquinho ali mais um pouquinho para baixo, mas vamos lá, o Ceará vem na oitava com 24, com 23 e na nona posição atleta do Paranaense, na décima internacional com 22, todos esses caindo posições, o Santos na décima primeira com 22, São Paulo, vencedores da partida contra o esporte, subiu, foi para a décima segunda com 21 pontos, Juventude, décimo terceiro com 20, também com 20, o Cuiabá na décima quarta, na décima quinta o Bahia com 18, Bahia com 18, vamos lá, e aí como eu já adiantei aqui, já falei, a gente está acompanhando o Fluminense na décima sexta com 17, aí Grêmio, Esporte, América e Chapecoense, como eu falei. Deixa eu perguntar para a Lenilda, a mesma pergunta que eu fiz no início, no esquenta, antes da partida aqui com o Pedro Maranhão, Lenilda, o que é que o zagueiro, o zagueiro não, agora é lateral, o que é que Chico está fazendo na ilha, não faz mais nada como zagueiro, não é zagueiro, no momento que chega o Pedro Henrique, no momento que chega o Pedro Henrique, que até por uma questão de hierarquia, já estava aqui o Chico, é um zagueiro, é da casa, acreditávamos e acreditamos no Chico na lateral, com suas limitações, e por que não acreditamos no cara que é um zagueiro? Porque tem um pé esquerdo e o outro também esquerdo, qual a explicação sua e também tua visão do Louser, o que é que Louser imaginou? Pelo menos vamos tentar adivinhar o que foi que aconteceu. É, muito me surpreendeu o Louser colocar o Chico do banco e colocar o Pedro Henrique, chegou, sabe aquela brincadeira que o Fred tirou aqui, que o cara chega, parece pelado, o cara chega, bota a chuteira embaixo do braço e entra em campo, é o que está parecendo ser o esporte, porque o Chico vinha jogando bem, não foi questão de minutagem, Chico veio de várias partidas jogando na posição que não era a posição dele, não é a posição originária dele, jogando lateral, cumprindo os requisitos que se precisa ali na lateral, mas quando precisava ele fechava para formar três zagueiros, a posição original de Chico é zagueiro, ele vinha como titular no esporte em outra posição, servindo, e aí chega um menino, o Pedro Henrique, nada pessoal contra ele, mas chega um jogador do Internacional e parece que aqui ter patente, ter grife é vir de outros clubes e já renomados, garanto que se fosse o menino da base ele não teria entrado, teria entrado com o Chico, não acho que o Pedro Henrique fez uma boa partida, o gol que saiu em cima do Pedro Henrique, tudo bem, foi uma jogada onde o Pablo, ele faz a diagonal que antigamente se chamava facão, entra pelas costas dele, mas ele não estava atento na jogada, o próprio, os dois volantes que deveriam estar protegendo a área, não estavam protegendo, deram espaço demais para que a bola fosse enfiada naquele lugar, e o menino levou a bola nas costas, não acho que o Pedro Henrique tinha que ter começado jogando, tanto é que quando o Chico entrou, mesmo de lateral, ele entrou bem, entrou dando passes, entrou com personalidade, então eu, na minha visão, Alessandro, Pedro, Luquinha e o pessoal que está nos acompanhando, o Louza está totalmente perdido, ele está perdido, ele não consegue posicionar o time, ele não consegue fazer o time render, ele não consegue minimamente fazer, organizar o time para ter pelo menos uma boa transição, o que ele tinha do sistema defensivo estar consistente, na verdade, não foi ele que conquistou isso, na verdade, o time já vinha jogando, e a dupla, Thierry e Sabino, estavam muito entrosadas, e deram consistência ali na zaga, o próprio Maílson passou segurança, o Heine na direita, o Chico entrou na lateral, suprindo a vaga do Sander, e a vaga quando saiu do Tavares, e a defesa ficou consistente, muito mais pelo que Sabino e Thierry faziam ali na defesa, e se fortaleceram, do que propriamente do próprio treinamento do Louza, porque se ele tivesse tido a capacidade de organizar o sistema defensivo, como aparentemente estava organizado com esses dois zagueiros, ele teria capacidade também de organizar o segundo terço e o terceiro terço do campo, coisa que ele não fez, então para mim, mais uma vez ele errou, mais uma vez ele entrou, ele teve uma leitura de jogo, do jogo que seria hoje, e do jogo durante a partida, péssima, que tem sido uma tônica dele durante toda a competição. Pedro, o que é que falta para o Louza cair? Alessandro, coragem de alguém mandá-lo embora, para mim, esse é o principal, não que falte coragem às pessoas, mas assim, eu entendi a permanência dele, porque a partir do momento que você assume em uma nova gestão, a tendência é que você mude desde o treinador até várias peças internas e externas e jogadoras e tudo mais, mas você entrou e o Louza venceu, ninguém esperava aquela vitória contra o América Mineiro e ele conseguiu ganhar, então assim, você não tem como chegar e mandar o cara embora, ganhou, vai embora porque você não é o meu nome, você tem que esperar, você tem que dar uma sequência, e o Louza somou pontos, empatou, ganhou, então assim, por mais que a gente não visse o esporte ideal que todo mundo espera, ele vinha somando pontos, e a gente vinha batendo nessa tecla que talvez ele não fosse o nome ideal, entendeu? Mas quem estava conseguindo os resultados, então não tem como você bater de frente com isso, a não ser que você tenha de fato muita convicção da sua mudança, você está ganhando, você está bem, mas eu não quero, vou colocar um treinador que eu confio, entendeu? Então assim, eu entendo a permanência do Louza até determinado momento, contra o Flamengo já foi um sinal, entendeu? Essa improvisação do Marcão na zaga, Chico na lateral, sem poder atuar na zaga também, entendeu? Inclusive o Cabral falou na transmissão hoje, falou que é um cara extremamente, extremamente perfeccionista com situações táticas das equipes, não vejo problema nenhum em dois zagueiros canhotos atuarem juntos na zaga, isso é folclore, porque dois destros podem e dois canhotos não, falta uma perna, o cara cai, perde a força, vai para outra dimensão, não vai, é um zagueiro profissional, é um atleta, então se dois, ah, porque diga bons times com dois zagueiros canhotos que foram campeões, por conta do folclore isso se torna inadmissível, eu fiz essa pergunta para o Alessandro e vou fazer novamente, até porque o público agora após o jogo está maior, você torcedor, tendo Duval e Sabino na zaga, deixaria Duval no banco porque Duval é canhoto? Deixaria Sabino no banco porque Sabino é canhoto? Óbvio que não, são dois bons zagueiros, tu tem que jogar, essa utilização do Pedro Henrique hoje foi precipitada, por quê? Porque Chico é um zagueiro canhoto e aparentemente foram as duas vertentes que eu usei, ou não se tem confiança no Chico para ser esse zagueiro substituto de frente ou é o folclore do canhoto? Eu prefiro acreditar que seja o folclore do canhoto porque se você não confia no zagueiro para atuar na partida que entrou e entrou de lateral e você tem o Juba no banco, você precisa não vencer, bota o Chico na lateral, para quê? Entendeu? Você levando o pitudo e todo mundo do São Paulo na roda, colocando o esporte na roda, entendeu? Então assim, você precisando ganhar, precisando do resultado e o Lousa teve uma leitura de jogo muito ruim mais uma vez. Então assim, o que é que ele precisa provar mais? É perder a Chapecoense que não ganha de ninguém. 17 jogos a Chapecoense que não ganhou de ninguém. É do esporte, né? É do esporte porque é o que falta para selar de vezes e realmente agora não dá mais. Não dá mais, não tem mais solução porque assim, ele já testou de tudo, hoje eu gostei da escalação inicial mas é como o Fred Figueiru postou no Twitter, era a típica partida que se em 45 minutos você não conseguisse achar o gol. No segundo tempo quem ia fazer? Ninguém, Tiago Neves não está bem, Cristiano é um garoto, Mikael estava no banco, entrou, tentou um chute e muito bem por sinal, inclusive eu acho que hoje era um jogo para ele, um jogo brigado de disputa na área, briga por espaço, o André não foi bem mais uma vez e é aí que eu bato na tecla, é muito fácil você colocar Mikael e detoná-lo, o André jogou e também não foi bem, então o time também não ajuda o centroavante, podia ser Cristiano Ronaldo aí, Lewandowski, Lukaku, o time não ia conseguir fazer gols porque não beneficia o centroavante, André participa, sai da área, ajuda, mas assim, falta o principal que é objetividade no gol, tentar, Mikael pega uma bola chuta de um deletar, Volpi quase faz um pênalti no Mocelin, primeira bola que o Mikael pegou com sete minutos de jogo, ele deu aquele limão, quase Mocelin sofreu pênalti, porque até nisso falta inteligência, o goleiro tá saindo rasgando em você, fica, que ele vai te arrastar, vai ser pênalti, entendeu, então assim, ele pulou, acabou que o Sport não sofreu pênalti e foi prejudicado também, que o Pedro Henrique sofreu pênalti do Miranda, foi agarrado, Sandro Meira Rito e falou no intervalo, também, então assim, tem vá pra quê também, entendeu, não chama, conveniência deles, né, agora se fosse ao contrário, tenho certeza que era pênalti, então assim, o que falta pra demitir o Lousa, a coragem, eu demitiria, demitiria, e não acho que, como vi algumas pessoas falando, o Hélio dos Santos, seja a solução, inclusive o Romulo ao conforto da Globo, acabou de postar no Twitter, dizendo que Hélio falou com ele antes do Felipe ser contratado pro Sport, o Romulo perguntou se ele trabalharia com o Felipe novamente, eles tiveram um problema no Paissandu, e Hélio fez, eu quero que ele vá pra seleção brasileira, mas eu não trabalho com ele em canto nenhum, então assim, vai trazer ele pro esporte, vai criar um problema interno, não cabe, o time já tá um caos, então, não vejo essa alternativa ao Felipe ou Hélio, o Hélio já deixou isso bem claro, então assim, eu não manteria o Lousa e iria pro mercado, aí são alternativas, são soluções, vale você gastar uma bala a mais no Dorival Júnior, por exemplo, pra mim vale, que é que pode gerenciar um elenco como esse, um elenco pesado, como esse, eu tenho muitas restrições com relação a Lousa, e eu acho que o momento de transição era lá atrás, ainda é, mas já era lá atrás quando a nova diretoria assumiu, o fato dele ter ganho, a outra diretoria, a diretoria que assumiu, ela tava acompanhando os jogos, ela tava acompanhando o trabalho de Lousa, então, chega aí, não, eu tô acompanhando o trabalho, mas por N razões, e eu acredito que o que a principal delas foi a parte financeira, eu não posso demitir agora, ou eu não quero demitir agora, eu vou dar uma chance, acontece que técnico ruim também, uma hora ou outra ganha, uma hora ou outra, faz uma gracinha com o time em campo, mas isso não lhe credencia a permanência no esporte, as partidas que Lousa vem fazendo no esporte, as mudanças que ele faz, prova que não, a gente não vê evolução nem organização no time, então, independente daquelas quatro primeiras partidas, que foram dois empates e duas vitórias, o Lousa não conseguiu crescer com o time, aí, já teve tempo demais pra trabalhar, e aí alguém fala, não, mas ele não tem um time titular, mas tem muito atleta no DM, tem muito atleta em transição, atleta suspenso, isso não se segura mais, isso não é justificativa mais, porque um bom técnico, ele tem que trabalhar com as peças que ele tem, ele tem que fazer o time evoluir, ou pelo menos se organizar dentro de campo com o que ele tem, não são essas peças que ele está treinando, ele não está treinando com o pessoal que está no DM, então ele tem que organizar minimamente esse time, e eu não vejo durante as partidas, nem ao longo dessas rodadas, e olha que toda semana se tem uma semana inteira pra treinar, e a gente não vê a posição. testou na coletiva, disse que testou várias variações durante a semana e tal, quais foram as variações, o que é que teve? Pois é, pois é, que variações foram essas que ele não colocou em prática hoje? Se ele testou vários modelos de jogo, vários sistemas estáticos, ou vários posicionamentos, por que ele não implementou isso ao longo do jogo hoje? Que a gente não viu isso? Ah, mas o que ele tem no banco? Ele tem o Juba, ele tem um... Enfim, pode ter quem for, mas foram com esses que ele treinou, e a gente não vê o time jogar, então pra mim, um técnico que não consegue, com as peças que tem, fazer o time jogar, ele não merece estar no comando, independente de ter ganho uma partida, de ter ganho, ter conseguido empatar duas partidas, é o trabalho que está sendo questionado, não é a cada partida, a cada partida só fortalece o pensamento de que ele não deveria mais estar aí, pra mim, ele está fazendo hora extra. Foi assim que Nelo e Léo entraram na diretoria, o Sport venceu a primeira partida, não foi? Me lembrei. Contra? América, 1 a 0. América, pense em uma vitoriazinha miserável, pensei que eu nunca ia dizer isso. Eu pensei que eu nunca ia dizer isso, com uma vitória que custou caríssimo. O Slash, rapaz, diz o nome dele aí, Pedro, por favor, tu que... Slash... 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 Slash Hall Fire... Acho que é isso, né? Eu vou ler o mais fácil, o mais difícil agora, que é o que ele escreveu. Se eu tivesse visto o nosso plantel de jogadores 2021 e 2020, eu jamais imaginaria que estaríamos nessa situação. Eles desaprenderam a jogar bola? É a pergunta dele, Luquinha. Cara, vamos lá. Primeiro de tudo, que eu vou concordar aqui com o que Lenilda falou e com o que Pedro também está falando. Luzer, eu acho, até no geral, até defendo que o treinador não deve cair logo do imediato porque os resultados não vieram no primeiro momento, que às vezes você tem que respeitar o processo, que às vezes demora um tempo para se acertar, beleza. Mas no caso do Luzer, não. No caso do Luzer, desde que ele assumiu, teve várias e várias semanas cheias para trabalhar. Várias e várias semanas cheias para testar o time, para promover alterações. Mas o que a gente vê no Luzer não é ele testando coisas diferentes. A gente vê um Luzer que insiste nos mesmos erros. Quando ele acerta na escalação, como até achei que foi o caso de hoje no primeiro momento, com os desfalques, aquela escalação podia ser o melhor que ele tinha à disposição, ele erra nas decisões durante o jogo e erra de uma maneira completamente que compromete. Ele demora para fazer alterações, ele faz alterações sem perna e cabeça. Enfim, realmente, aliás, corrigindo, eu falei que era o melhor que ele tinha à disposição, mas com uma ressalva. Eu também colocaria o Chico no lugar do Pedro Henrique. Como eu falei anteriormente, Pedro Henrique para mim viria para ser a quarta opção, porque é um jogador do Internacional que não vinha jogando, não tinha demonstrado na carreira motivos para chegar aqui e já ganhar o espaço na frente do Chico. Chico, que por sua vez foi bem naqueles quatro jogos sem derrota do esporte. O esporte teve uma consistência defensiva pelo lado dele muito grande. Ele conseguiu retomar a confiança que estava faltando ali no começo da temporada e de repente ele perde a vaga, perde espaço, a preferência para um jogador que veio de fora, que não vinha jogando, que não tinha demonstrado na carreira motivos para chegar aqui e sentar na janela nesse sentido, de chegar na frente do Chico. Então eu teria feito essa ressalva. E respondendo a pergunta, cadê Alessandro? Já subi um pouquinho aqui, mas vou achar, achei. se eu tivesse visto esse plantel de 2021 e 2020 eu já imaginei se eles aprenderam a jogar bola. Bom, acho que muito além da decepção com o rendimento dos jogadores, a gente tem que avaliar a maneira como esse time joga. O esporte tem uma transição ofensiva muito precária, muito lenta e muito burocrática e não é desse jogo, não é do jogo passado, não é do começo do campeonato nem do começo da temporada. O esporte sofre com isso desde que Lucas Mugni saiu lá em dezembro, novembro ainda pelo Brasileiro de 2020. Lucas Mugni que veio como meia, mas que estava jogando como segundo volante. Como segundo volante ao terceiro homem do meio de campo ele se encontrou no esporte e a gente tinha um jogador que fazia a função de buscar a bola, de levar para o ataque, que ajudava na marcação, que era voluntarioso. Desde que ele saiu o esporte já rodou. Betinho, Ricardinho, Júlio Tavares improvisado, agora jogando com Hernanes e Zé Welleson ali que dão uma certa consistência defensiva, mas que a transição para sair de jogando é horrível. E parece que a diretoria passada e a diretoria atual não tem noção do quão urgente é contratar alguém para aquela função. Hernanes chegou para jogar como terceiro homem como meio de criação, ou seja, essa lacuna continua ali. O esporte continua precisando de um jogador para essa função e não o contrata. a bola não chega no ataque e quando chega a defesa adversária já teve tempo para se montar, para se organizar, porque é muita lentidão, é muita burocracia, é muito engessado. Fora que os próprios jogadores de ataque estão decepcionando. André está mal, eu não vou falar que o Mikael está mal, ele oscila, é normal, mas é o artilheiro do esporte na temporada. Paulinho, Mocelin, teve alguns jogos de lucidez, mas no geral o saldo dele é negativo, a gente sabe disso. Everaldo, quando vinha jogando, tudo bem que ele sofreu como lesões, mas não vinha jogando bem, a verdade é essa. Everton Felipe, participativo, voluntarioso, mas improdutivo, a verdade é essa, pelo menos até agora é irregular nesse sentido. Ele está sempre participando, sempre buscando, sempre aparecendo, mas não consegue deixar alguém na cara do gol, não consegue criar chance de perigo de fato. Enfim, o Hernanes eu não quero cair em cima dele agora, porque ele vinha de muito tempo sem jogar e foi a primeira partida dele como titular depois de muito, muito tempo. Então assim, muito além dos desempenhos dos jogadores de frente do esporte, que são os responsáveis por guardar a bola na rede e os principais nomes pelo qual o esporte está com um ataque tão ruim, com números tão baixos, acho que o próprio modelo de jogo do esporte e a própria maneira como o esporte carece de uma transição ofensiva e como isso tem sido negligenciado desde o final da temporada de 2020 são o principal motivo pelo qual o esporte está nessa situação. Porque defensivamente a gente pode dizer que o time no geral está bem, tem uma das melhores defesas do campeonato, mas isso acabou-se. o time de 2020 era horrível, era péssimo e a gente sabia que era péssimo e que era horrível. Mas a gente entendia o porquê de Jair Ventura jogar daquela forma, o porquê dele só ter aquele tipo de jogo que o time era ruim, o time não dava alternativas algumas, ele jogava por 1x0, fantasma. E ainda bem que conseguiu, que aquela permanência foi um milagre na primeira divisão. Esse ano, não. A gente vê um elenco melhor em relação a peças, opções, alternativas, só que o time muitas vezes parece ser pior do que o do ano passado. Entendeu? O time do ano passado, por mais que fosse horrível, Dalberto, Bruninho e sua turma, a gente conseguia entender o que era o esporte e hoje não é um bando. Hoje alterações sem lógica alguma, entendeu? A gente viaja e Jair Ventura vai apontar um zagueiro, vai apontar um volante, eu não concordo, eu acho que ele pode tentar ganhar esse jogo. Tudo bem. Era a discussão que a gente tinha. que a gente queria o esporte minimamente ofensivo, nem que fosse 10% a mais do que era. Mas tinha coerência o time dele, né? Ele fazia, ele correspondia aquilo que o time poderia oferecer. Hoje em dia, não. Hoje a gente, as mudanças não tem lógica, a gente vai buscar explicações do Louser. As respostas são sem lógica o dobro, entendeu? Então, assim, ele nem explica para a gente, não explica para a torcida, ninguém entende nada das alterações. Você pergunta, não, o time treina a semana inteira, variações, estamos tentando, vamos melhorar. Passa uma semana de treinamento, o time não melhora nada. Nada, um dos piores ataques do campeonato. O time, quando Everton, Felipe e Hernandes acertam, André e Mocelin erram. Quando Mocelin e André acertam, Hernandes e Everton erram. Então, assim, o time na frente não tem sintonia. não adianta um estar bem e o resto mal. Não adianta dois estarem bem e o resto maus. Tem que ter, no mínimo, uma linha tenue de um sistema ofensivo. Por isso que o esporte é um dos piores ataques da competição. Entendeu? E o Centriere, agora, está sofrendo lá atrás. Porque está um Deus nos acuda também. Então, o time não tem equilíbrio agora, nem na frente, nem atrás. Quando conseguir equilibrar atrás, você ainda conseguia brigar na frente com mais tranquilidade e hoje não. Está um caos. marcão, chutando no chão, caindo, tropeçando. O Sander, loucura total. Aí bota Chico. Aí Sabino, hoje, errou também. Rainer, falha bastante também. Várias decisões erradas. Ele acha que ele é Daniel Alves, quer dar caneta, quer driblar, quer... Enfim, o simples. Às vezes, falta fazer o simples. Entendeu? O mínimo, eles não estão conseguindo fazer. O time do esporte não consegue ser competitivo, minimamente competitivo. Ele entra em campo para se defender, se defende mal, não consegue competir, não consegue propor jogo. Como é que um treinador não consegue treinar um time? Porque venhamos e convenhamos. Nós temos um time, como você falou, Pedro, melhor do que o time do ano passado. se for no 1x1, é melhor. A gente contratou, tudo bem que não está jogando, mas a gente contratou jogadores que conseguem ser propositivos no sentido de ofensividade, que é o Neilton, é o Everaldo, o próprio André voltou para ser esse homem gol da equipe, e aí a gente não consegue, o treinador não consegue, mesmo quando o Everaldo estava jogando e quando o Neilton estava jogando, ele não conseguia dar sustentação ao time no sentido de ser um time propositivo, de ser um time que sabe trabalhar no seu setor ofensivo. Você viu, o Neilton veio, o Everaldo também, e jogaram muito aquém do que eles já jogaram nas suas equipes anteriores. Aí eu me pergunto, o André não está jogando futebol que sabe, o Neilton não jogou, o Everaldo não jogou, Tiago Neves está morto em campo, Mikael que se salvava, entra e também não se salva mais. Onde é que está o erro? Será que são todos os jogadores? Ou é alguém, no caso, o treinador, que não consegue engajar essa equipe? É complicado. Se já fez contratações, se tenta-se de alguma maneira, pontualmente, fortalecer o time e ele não consegue apresentar melhoria dentro de campo, é o comando técnico, minha gente. Não tem como. Informação agora de Antônio Gabriel. Ele conversou com o Nelo Campos e disse que o Nelo confirmou que Humberto Louza segue no comando do esporte. Então vamos esperar na perda da chave. Mas ele usou a palavra Louza está firme no comando. Garantiu a permanência de Humberto Louza. Pronto, se não... Isso é fato. Se não tiver um bom resultado, o Chapecoense está fora. Não está. A gente vai se arrastar até quando? A gente vai se arrastar até quando? Porque todo mundo esperava, todo mundo esperava, inclusive no BDRN, no Bom Dia Rubro Negro, da semana passada, de segunda-feira passada, todos no chat estavam dizendo que se Louza perdesse hoje, ele cairia. E eu fui... Eu disse, não, não cai. E não é porque eu não quero que não caia, não. Claro que eu quero. Eu não estou vendo o esporte sendo competitivo, eu não estou vendo o esporte evoluir em nenhum quesito do time, mas eu disse lá atrás que ele ia cair. Olha aí a prova. Não vai cair. Agora não vai cair até quando? Vai esperar que o esporte caia? Tem que perder da Chape, Lenida. Para dar a vitória da Chape. E não vai cair. Ele vai perder da Chape e não vai cair. Eu estava comentando em off com o Luquinha e com o Alessandro que a Chape está vendendo caro todas as derrotas que ela está tendo. Ela está sendo muito mais organizada, sobretudo do segundo terço para frente do campo, do que o esporte. Eu acho que o esporte não vai conseguir ganhar do Chapecoense. Com esse time desorganizado, aí ele pede para a Chapecoense e Nelo diz, não, ele continua, tem nossa confiança. Ah, fala sério, velho. Olha aí. O complemento do Antônio. Toda segunda-feira é uma reunião de avaliação da diretoria e amanhã ela também acontecerá. O trabalho será discutido, mas a princípio, o Lousa fica. Augusto Moreira, diretor de futebol do clube, também confirmou a continuidade do treinador. O Lousa fica. E aí o Lousa fica.